Sarah, Natasha, elas são mamães contempladas pelo cheque gestante e que já tem tido bons resultados. A Sarah mostra toda orgulhosa as roupinhas. Já foram dois cheques e muito bem gastos. Com o primeiro cheque que eu recebi, eu comprei algumas roupinhas para o bebê. Com o segundo cheque que eu fui beneficiada, eu bati minha ultrostenografia. Natasha e Marcos aguardam a chegada do bebê para o próximo mês. Ela está desempregada e garante que o benefício veio no melhor momento. Isso aqui é o básico do início da vida do bebê, que é fralda descartável, a pomada antissadora, tudo que a gente já ia comprar. Então, foi uma economia considerável. A gente não vê acontecer, principalmente no nosso estado, a gente não vê acontecer. Então, é muito bom ver que o governo está fazendo, está olhando realmente para o povo, no caso, para quem precisa.